Fala galera, acho que é Antena Área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sunseya, Lendas da Justiça, e dessa vez estou aqui pra girar 210 vezes, ou até mais galera, ou até mais, de 200 vezes pra cima a telecinese na parte da constelação, pra ver o que a gente vai conseguir pegar, se vai pegar bastante pontos vitais vermelhos, se você não viu o vídeo que eu fiz anterior a esse galera, que foi explicando tudo sobre constelação, dá uma olhada antes de ver esse vídeo aqui, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá, vê o outro vídeo, que esse aqui é um complemento do outro vídeo, eu só não fiz aqui galera, gravando os giros da constelação, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, eu quis subdividir pra ficar um pouquinho mais focado na parte da explicação, e aqui a gente tá brincando um pouquinho aqui, girando bastante vezes na constelação, pra ver o que vem de bom, beleza? Mas antes é claro, deixa o likezão, e não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, bora girar aqui, mas antes é claro, o parceiro aqui do canal galera, Rei dos Coins, se você quer botar aquela recargazinha marota, dar aquele up na conta, ficar mais fortinho, galera, Rei dos Coins aqui ó, entrega super rápida, você pode tá comprando o valor que você quiser do gift card da Google Play, cara, o que ajuda bastante, Às vezes aí, a gente querer botar o valor certinho, já ajuda bastante, beleza? Link tá na descrição, e bora girar esse negócio aqui, que tem bastante coisa pra gente tá fazendo, claro que, além disso aqui, ainda tem as missões que a gente vai tá fazendo, beleza? Completando missões, a gente pega mais coisa pra poder girar, por isso que eu falei que é a princípio 210, né? 210 giros que dá pra fazer, então vamos meditar aqui ó, tá o chaca aqui, bravíssimo, deixa eu botar aqui o teteão, cá, Ó, tem até um printzão aqui, que vai servir de capa esse negócio aqui, e galera, vamos que vamos, tá aqui ó, 64.927, acho que dá pra gente gerar umas 220, 230 vezes, talvez, dependendo do que vier aí de retorno pra gente, beleza? E vamos lá galera, já separei aqui minha roleta dos votos, a roleta dos votos vai te ajudar, como eu falei no vídeo anterior, vai ter a maior possibilidade de vir para esses personagens, não quer dizer que não possa vir de outros, Já tirei um aqui, só que foi o do Adebaran, cara, o Adebaran aí, é, não ajudou muito, né, porque eu não tenho usando ele aqui, mas, vamos que vamos, galera, primeiro giro aqui ó, me desejem sorte, espero que venha bastante assim do Saga, né, vai ajudar muito, primeiro giro, custa 3 mil, né galera, pra girar, então já fica esperto aí, beleza, peguei aqui um roxo, peguei duas, essa aqui até que é boa, e de vento defensivo, então é bom, Não foi tão ruim não, aqui tá pra usar, vamos lá, vamos lá, vamos lá que tem bastante giro pra gente fazer, ó, peguei outra aqui ó, que pode me servir, ah não, essa aqui é, é, essa aqui não serve muito não, aumenta bônus, cavaleiro de construção de signo de luz, ah não, serve pro meu Chaca, boa, boa, vai servir pro meu Chaca aí, só que eu não tenho Chaca ainda, com a constelação liberada que é muito difícil, mas futuramente quem sabe aí, né, A gente fez isso e foi bem mais ou menos, mas vamos lá, seguindo aqui, boa, 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 peguei um do Máscara da Morte, galera, peguei um do Máscara da Morte, tá maravilhoso, agora sim ó, olha o que eu ganho, aumenta bônus de vida em 4%, aumenta precisão em 36%, e bônus de defesa 5.3, cara, 5.3, maravilhoso, cara, Máscara da Morte, brabíssimo, ainda ganhamos um desse aqui também, né, pra gente poder tá escolhendo lá, maravilhoso, cara, maravilhoso, o próximo aqui vai dar esse negocinho aqui ó, traço de cristal de energia gerado pela concentração que pode ser usado pra resgatar pontos vitais exclusivos de um cavaleiro indicado, tá vendo, isso aqui que é o brabo, cara, isso aqui já pega certinho que você precisa, que maravilhoso, mas vamos lá, não sei se eu tiro o Chaca daqui, mas também não tem nenhum outro assim que eu gostaria de botar agora, então vai ficar o Chaca mesmo, vamos lá, aqui pegamos terra assassino e pegamos vento, cavaleiro de habilidade, né, vai servir aí pro Camus, tá bom, tá bom, foi maravilhoso, mas dá pra fazer uma coisa, você pode notar aqui que os azuis, galera, não tem bônus nenhum, tá, os azuis não tem bônus nenhum, os roxos aqui ó, já tem um bônusinho aqui único que é do signo, os dourados já tem aqui dois, que é o do signo e também do tipo de cavaleiro, né, e tem aqui os vermelhos que já são diretamente daí dos personagens, né, bem interessante. Ó, luz, ataque, botou aqui terra defesa e vento aqui, esse aí foi bem ruimzinho pra mim, esse aqui não me ajudou muita coisa não. Então, mais um girozinho pra gente pegar o negócio exclusivo, né, quem? Ah, mentira, cara, eu peguei desse cara, aí complicou, aí complicou, vento de habilidade, né, mas não adiantou muita coisa não, esse aqui foi bem ruimzinho, cara, bem ruimzinho mesmo, pelo menos eu peguei um desse aqui. Aí me deu uma quebrada, né, pô, mas beleza, beleza, vamos lá, deixa eu liberar aqui logo tudo, que eu nem liberei aqui o negócio, só pra poder ganhar mais recursos aqui. Ó, de água, ainda não tem mais nada pra ativar na água, não. Ó, fogo, deve ter um muu, né, quando ativei, ó, fogo tem ativar aqui, ó, o aioli, que eu não ativei, deixa eu ativar o dele, tem que ativar, tá, galera, ó, e fica aparecendo aqui, não é tão difícil não. O aiolos, né, que eu também já consegui botar 11 estrelas, e aqui é o muu, com certeza. Muu aqui brabíssimo também, então vamos ativar, né, vai que ativando ajuda lá aparecendo aquele troço, né. Show de vento aqui, acho que tem pra ativar aí também. Tem o miste aqui pra ativar, né, não ativei o miste ainda. Pô, não podia ter vindo miste? Brincadeira. Show de bola, terra. Tem pra ativar também, ó, o cão maior, que é do Sirius e do Astéreo também. Ah, não, é, o Shun de Virgem, cara, o Shun de Virgem também. E já tá umas estrelas, tá certo. Queria muito esse personagem aqui, não sei se eu vou ter como colocar ele lá, acho que não tem como. Ah, não, o Shun de Virgem tem como sentar aqui já, ó. Pô, não veio nenhum pra ele, cara, brincadeira. Deixa eu confirmar pra ver se faltou algum. Não, acho que não, já foi todo, vamos lá. Continuando, lembrando aqui que a gente tem esse aqui, galera, quando a gente libera, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aqui na aventura? Aparece esse aqui, ó. Já peguei dois mil, peguei... Peguei bastante recurso aqui, ó. Já deu uma moral. Fazer mais uns giros aqui. Tem cinquenta, dois mil ainda, dá pra girar pra caramba, galera. Vamos que vamos. É, deu uma melhoradinha, nada demais. Dark defensivo, né. Luz ali, é bem ruimzinho também. Vamos continuar, tem muito giro ainda. Ó, fogo... É, isso aqui serve boaiolos. Ah, já deu uma melhoradinha. Vamos lá, é uma coisa boa, é uma coisa boa. Tá, ele até que não é ruim não, cara. O Hércules é bom, cara. O Hércules é bom, pelo menos isso. Continuar girando aqui. Vamos ver se vem uma coisa boa pra gente. Rapaz, vem no Máscara da Morte aí. Olha, vem bastante dourado agora, cara. Agora vai bom. Luz. Vento. Vento defensivo. Caramba, tá vindo... Tá difícil pegar o que eu preciso, hein. Quero fechar os bônus aqui, mas tá difícil. Boa! Boa! Agora sim, ó. Vem do Saga, maluco. Oita, caramba! Aí sim, não vem mais nada, né? Só vem do Saga, mas tudo bem. Vamos ver se agora aqui... Show luz. Viu bastante luz, né, cara? De água quase não tá vindo. Continuar os giros aqui. Vamos ver se vem uma coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. Dark Assassino, não. A combinação tem que ser muito certinha, galera. Tem que ser muito certa. Olha, veio do Saga, doido! Veio do Saga! Futuramente, quem sabe, quando eu não consegui liberar dele, né? Que até agora não consegui, né? Muito difícil esse troço. Vamos ver. Ah, agora veio pro Mu aqui, ó. Veio pro Mu. Veio também aqui pro Camus. Tem essa aqui que a gente pode estar escolhendo. Essa veio bem ruimzinho, né, cara? Bem ruimzinho aí. Mas isso aqui serve pro Iola, né? De alguma coisa também. Vamos ver. Mist? Aí sim, pô. Aí sim, cara. Veio do Mist também. Só que tá bem aleatório, né, galera? Tá bem aleatório. Eu não vou conseguir fechar um exclusivo deles, né? Tá, vou continuar girando aqui. Negócio vai ser conseguir fechar um exclusivo deles, tá? Puxado. Queria pelo menos três. Pra poder fechar algum, né? Afrodite, né? Não tô usando mais. Beleza. Fogo... É... Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Vem coisa boa. Bem fraquinho. Agora vem o outro vermelho. Com certeza. Mas que era da morte de novo. Mist de novo? Tá bom. Talvez eu conseguia fechar algum, será? Será legal se eu conseguisse fechar algum, né? Mas aqui acabou-se o que era doce, galera. Acabou-se o que era doce. Vamos estar coletando aqui agora. Opa! Vai dar pra girar mais um pouquinho, hein? Vamos voltar lá. Pensei que já tinha acabado, mas não. Beleza. Mais um desse. É o próximo que seria agora, né? Deixa eu ver se vai aparecer mais uma coisa pra mim. Nada, nada. Aqui... Na caixa. Vamos ver se eu aniquilo aqui os azuis. É pior que o azul só vai dar os negócios. Tem bastante dourado aqui também. Mas não posso arriscar. Aniquilar mesmo só os azuis. De um em um. Eu não vou adiantar muita coisa. Vamos tentar aqui. Pra ver o que dá pra fazer. Opa! Apareceu alguma coisa aqui, ó. Ah! Tinha a página do Aniquilar. Também dava. Mais coisa. Vamos girar mais. Eita, caramba! Tá muito bom. Meio quem... Astéreo. Tá bom também. Só de pouquinho. Mais um pouquinho que eu consegui. Eita, rapaz. Tô girando aqui infinitamente. Sem nem quantas vezes eu girei esse troço. Vai ter dado umas 300 vezes já. Ou até mais, cara. Cê tá doido. Muita coisa. E ele vai dando mais? A gente vai girando, cara. Vai dando mais. A gente vai girando, vai girando, vai girando. Vamos ver de novo. Mais recurso. Agora acabou, né? Agora acabou, galera. Agora acabou. Acho que não tem... Não tem como botar mais, não. Vamos botar aqui, ó. Meus personagens, ó. Saga. Acho que a gente pegou só um, né? Nível de gravação alcançado. Parece um tipo de ponto vital incapaz de gravar. Por favor, limpe o espaço antes de continuar. Vamos remover tudo. Esse aqui já caiu aqui, ó. Ganhei bastante bônus, galera. Bastante bônus mesmo. Eu posso fazer a gravação rápida também, ó. Mas aí ele pega... Até o do Máscara da Morte. Ele pega tudo, né, cara? Tá vendo os pontos vitais aqui, ó? Pegou esse, pegou esse. Pegou esse que é do vento. Esse aqui tá top. Esse aqui tá muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença, galera. Deixa eu remover aqui, ó. Saí sem salvar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica. Ó, o Saga. Tá com 208k de power, galera. Vamos ver na constelação. Dark. Gravação rápida. Olha pra quanto que foi, galera. 225, cara. Subiu bastante aí o power. Bastante mesmo. Isso que nem é... É, isso que nem é tudo exclusivo dele, né? Se fosse... Eu acho que nem ativei bônus nenhum. Vem pra cá, ó. Tá vendo? Nem ativei bônus nenhum, galera. Precisava de pelo menos 3 dele pra conseguir ativar um bônus, cara. É bem difícil, tá vendo? Não é tão simples assim não, cara. Mas... Deu pra dar bastante ponto aí pra ele. Já ficou bem interessante. Claro que eu não vou colocar esse daqui nele. Eu vou buscar outro, né? Assim que dê pra fechar um bônus legal também. Até porque eu tenho o do Misty. Eu tenho outros. Aqui eu tenho o do Máscara da Morte. Que eu vou deixar no Máscara da Morte. Óbvio. Entendeu? Mas dá pra fazer uma brincadeira bem legal, cara. Bem legal mesmo. E para Nebuloso, você já vai direto lá pra constelação dele. Beleza, galera? E é isso aí. É assim que funciona. A parte de constelação girou bastante vezes. Acho que deve ter dado umas 300 vezes. Ou mais, cara. Com certeza passou de 300 vídeos de giros aqui. Eu tava contando uns 230, mas com certeza passou de 300. Porque a gente foi ganhando mais recursos e mais recursos. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera. Tem muita coisa boa aqui, cara. Muita coisa boa mesmo. Tá vendo aqui, ó? Muita coisa boa pra sair. Eu não sei nem quantos giros eu fiz aqui, ó. Eu completei tudo isso aqui, então eu não sei quantos giros eu fiz. Eu sei que, ó. Tem uns pontos vitais aqui. Já passei até o número de giros que eu tinha que fazer.